É Zona Leste É Zona Leste Vou zoar pela cidade e pular carnaval Vou sambar com a Unidos de São Miguel Vou abrir alas que eu quero passar Vou zoar pela cidade e pular carnaval Vou sambar com a Unidos de São Miguel Vou abrir alas que eu quero passar Quem inventou o Brasil foi o seu cabral Lindas machinhas desfilam por dois Se o carnaval que legal Tem fulião no salão Ah, canta, tá chupeta pro neném não chorar Lá vem Maria, laga d'água na cabeça Alalaú, mas que calor é essa fogia Oh, quem quer comprar? Quem quer comprar? Quero vender Me dá um dinheiro aí Olha o cabelo do Zezé Não fique triste, rapaz Dos carecas que elas gostam mais A pipa, a pipa do vovô não sobe mais A minha moda é pano de prato Cachaça não é água não, meu senhor Bota a camisinha, meu amor A pipa, a pipa do vovô não sobe mais A minha moda é pano de prato Cachaça não é água não, meu senhor Bota a camisinha, meu amor Adoptou, adoptou Corintiano é meu coração Alequinha em ferro Chorando o amor da colombina Caí, cidade maravilhosa Quanta saudade Nos antigos carnavais Bandeira branca, amor Sinal de paz Se a canoa não virar Vem comigo Vou comemorar Vou zoar pela cidade Pular carnaval Eu vou Vou sambar Com a Unido de São Miguel Vou abrir alas que eu quero passar Vou zoar pela cidade Pular carnaval Eu vou sambar Vou sambar Com a Unido de São Miguel Vou abrir alas que eu quero passar Quem inventou o Brasil Do seu cabral Lindas marchinhas desfilam com fãs Música na mão Oh, que legal Tem fulião no salão A cantar Da chupeta Da chupeta Vem, bebê, não chorar Lá vem Maria Lata d'água na cabeça Alalaô Mas que calor Essa furia Oh, quem quer comprar? Quem quer comprar? Quero vender Me dá o dinheiro aí Olha o cabelo do Zezé Não fique triste, rapaz Dos carecas que elas gostam mais Olha a pipa A pipa do vovô Não sobe mais A minha moda é pano de prato Cachaça não é água não, meu senhor Bota a camisinha, meu amor A pipa A pipa do vovô Não sobe mais A minha moda é pano de prato Cachaça não é água não, meu senhor Bota a camisinha, meu amor Adotou Adotou Ovo por ti Oriciano é meu coração Alequia e Pierre Moura Chorando o amor da colombina Tá aí Cidade maravilhosa Quanta saudade Segura, segura, segura Dos antigos carnavais Bandeira branca, amor Sinal de paz Se a canoa não brinhar Vou comemorar Vou suar pela cidade e pular carnaval Vou sambar Com a UNI São Miguel Boa Biela Se eu quero passar Vou suar pela cidade e pular carnaval Vou sambar Com a UNI São Miguel Boa Biela Se eu quero passar Boa Biela